Bem-vindo ao podcast do TORNE-SE UM PROGRAMADOR, seu podcast de programação e empreendedorismo em tecnologia. Um oferecimento 99run.com, provas oficiais onde e quando quiser. Quando eu comecei lá atrás, a única forma que eu sabia ganhar dinheiro era vendendo as minhas horas, isso como um programador. Então eu aprendi, estudei, virei um programador e o que eu queria fazer? Fazer soluções para outras pessoas. Então, eu preciso criar uma solução aqui para a empresa X, então eu ia lá, via o que ela queria e criava a solução para a empresa X. Ah, agora eu quero criar uma solução para a empresa Y, então eu ia lá, era contratado e fazia a solução para a empresa Y, e assim eu ia formando, fazendo os meus bens, fazendo o meu dinheiro e assim ia girando as coisas. Só que essa é uma das formas que você tem para ganhar dinheiro com relação, quando você começa a trabalhar com tecnologia. E eu acho que é a forma que mais de 90% dos programadores devem fazer. Então, essa é a que o pessoal tem mais comodidade com isso. Por quê? Porque você arruma lá um trabalho que vai te pagar 3, 4, 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais com o programador e aí você vai estar lá programando dentro de uma empresa sossegada, de boa, sem ter muita preocupação e assim vai. Ok? Mas se você quer enriquecer, você às vezes vai para essa área porque você quer ganhar muito dinheiro, então você tem que fazer um esforço adicional. Ok? Ok?